Drongo, fomos convidados por um tal de Joe e Drill pra visitar o estúdio de animação que faz Bendy. Sei! Aquela cópia do Mickey. Nossa! Que estúdio sem graça! Tudo da mesma cor! É um estúdio de desenho desanimado, Mongo! Jaca Torta! Ah! Jaca Torta! É só um cartaz do Mickey recortado, Mongo! Que susto! E não é do Mickey. É do Bendy. Quero ver quando você se assustar. Isso sim! Olha, Drongo! Uma máquina de tinta! Objetivo novo. Ligar a máquina. Mas não tem nada pra ligar ela aqui. Deve ser em outra sala, Mongo. Vamos procurar. Jaca Torta! Ai que susto! Ai 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 ai!!! Olha, Mongo! O Pateta! É o Boris! Vamos lá cumprimentar ele. Acorda, Boris! Somos nós! Acorda, Pateta! Aqui quem fala é o Pluto! Que descobriu que você também é um cachorro! E quer saber porque ele vive numa coleira e você não! Que dorminhoco! Vamos embora, Drongo! Nem dá oi pras visitas! Que cachorrada! Olha, Drongo! A alavanca de ligar algo! Deve ser essa! Aduide! Mas está com pressão baixa! Põe sal embaixo da língua dela, Mongo! É uma máquina, Drongo! Então põe sal mineral! Objetivo novo! Consertar a máquina! Colete os objetos necessários! Jaca torta, Drongo! Mais um objetivo! Dá uma marretada que conserta, Mongo! Melhor não, Drongo! Vai que sai tinta na gente! É verdade! Pronto, Mongo! Agora pode bater! Drongo! Aí eu que me sujo, né? É! Pare de bobeira, Drongo! Vamos procurar as peças! Tá! A chave de boca tá com o Pateta Dorminhoco! É Boris, Drongo! Soltou, Drongo! Aduide! E olha o tinteiro ali! No canto! Ai, que susto! Ai, ai, ai! Ali! A engrenagem, Drongo! Será que é Raul, Mongo? Toca, Raul, Mongo! Uhul! Pegamos tudo, Drongo! Podemos ir lá consertar a máquina que está com pressão baixa! Vamos levantar as pernas dela! Pra ficar mais alta que a cabeça, Mongo! Ei! Lembrei que tem uma sala com uma manivela pra subir a pressão, Drongo! Pronto! Podemos voltar lá pra ver se deu certo! Aduide! Deu certo! Agora podemos ir lá ligar a máquina de tinta e pronto! Tá! Ué! Ué! Tudo fechado! Jaca Torta! Foge, Drongo! Fuge, Mongo! Pra saída, Drongo! Pra saída! Pra saída, Drongo! Tá! Uhul! Escapamos! Lero, Lero! Lero, Lero! Não vai conseguir pegar a gente! Estamos perto da porta! Ha, 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 ha! Corre, Drongo! Tchau! Tchau, Monstro do Upic Mickey! Uhul! Jaca Torta! Lero, Lero! Jaca Torta! 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 Obrigado.